Natália Mendonça chegando aqui, olha essa história, um garoto de programa foi preso suspeito de matar um professor universitário e depois gente, teria tentado, a Natália vai trazer detalhes, teria tentado utilizar o celular da vítima para fazer reconhecimento facial e assim concluir o golpe. Natália, conta pra gente como é que foi a prisão e a investigação desse caso. Exatamente, Aloares, já estou aqui com o delegado, o doutor Daniel, a gente está aqui na DEIC e ele estava me contando os detalhes dessa história. O que mais chama a atenção, eu acho que não é nem o fato dele tentar usar ali a imagem desse homem que já estava morto para poder fazer movimentações pelo celular. É o fato do banco do idoso, a agência bancária onde ele tinha conta, perceber essa movimentação estranha e entrar em contato com a polícia. Delegado, como é que foi essa comunicação? O que o banco percebeu? Boa tarde. Boa tarde. Essa comunicação entre os bancos e o grefe, que é responsável por investigação de estelionato e fraudes, ela sempre ocorre. E os bancos sempre entram em contato com a gente para verificar algumas situações que parecem anômalas, estranhas. E nesse dia, no dia de ontem, o banco entrou em contato falando sobre uma verificação facial, por biometria, em que aparecia ali o correntista com a cabeça sendo levantada por uma mão, o que gerou suspeitas. Bom, aí a polícia foi atrás dessas informações, vocês conseguiram chegar até esse rapaz que tem 22 anos. Onde é que ele estava? O que é que ele fala? Enfim, em que situação ele foi encontrado? Então, como estava estranha essas imagens de verificação, a gente até cogitou desse correntista estar morto. A gente fez verificações no SVO, no IML, mas a gente não constatou nenhum óbito. Então, a gente, a equipe se dirigiu ali até as mediações da residência do correntista e lá foi verificado um homem que tinha no seu braço uma tatuagem que era muito parecida com aquela das imagens da biometria. Que dava para ver ali naquela foto. Que dava para ver naquela foto. Ele foi abordado, ele mentiu a identidade dele, o que aumentou as suspeitas. Foi verificado que ele tinha várias anotações criminais por furto e estelionato e aí isso aumentou as suspeitas, o que motivou a equipe a subir até o apartamento da vítima e lá foi constatado que ele se encontrava morto e enrolado, uma corda no pescoço, um terço nas mãos. Essa cena do local onde ele foi encontrado morto, esse idoso de 64 anos, chama a atenção da polícia porque estava tudo muito maquiado, muito mexido, como se ele mesmo tivesse programado aqui. Na verdade, a equipe subiu com ele junto, estava uma zeladora também e na hora que é encontrado ele morto, o autor é confrontado com essas evidências e ele já assume que foi o responsável pela morte e que também forjou essa cena para simular um suicídio. Tudo mentira dele para poder usar o dinheiro desse idoso. Conseguiu sacar algum valor, transferir, usar cartões de crédito? Ele passa a noite inteira, a noite inteira, a partir da meia-noite e meia ali, ele já começa a tentar essas transações bancárias, ele consegue efetuar algumas. A gente ainda não tem a dimensão total porque, por enquanto, a gente só tem desse banco que conseguiu noticiar, mas a vítima tinha diversas contas, são várias tentativas, ele consegue algumas, ele sai com o cartão de crédito da vítima pela manhã, ele vai no camelódromo, ele efetua diversas compras, vai em distribuidora de bebidas. Isso tudo está confirmado, a gente já tem imagens, tem todos esses extratos, e ele chega, inclusive, a levar objetos para a casa dele, para a própria casa, a gente foi lá, recuperou alguns desses objetos e ele volta para a cena do crime. Ali ele comprou roupas, celulares, objetos extremamente fúteis? Ele compra relógio, ele compra tênis, ele compra celular, capinha de celular, fora as diversas tentativas que não foram efetuadas por conta daquela suspeita de fraude em razão daquela biometria anômala. Só explicando para o pessoal de casa, a relação entre o autor e a vítima, que o autor, esse rapaz de 22 anos, é um garoto de programa, ele era contratado pela vítima para realizar programas e tudo mais. O que acontece com esse homem agora? Está preso? Responde por que tipo de crime? Ele está preso, ele foi autuado em flagrante pelo crime de latrocínio e pela fraude processual por ter alterado essa cena para simular um suicídio. Ele segue preso e a gente representou pela prisão preventiva dele. Obrigada, delegado, pelas informações. Interessante esse fato, né, Oloares? Eu tive acesso aqui às fotos, é claro que a gente não pode mostrar na televisão, deu para perceber realmente essa tentativa dele de mostrar o rosto ali do idoso que já estava morto, né, ele já tinha cometido esse crime, para tentar desbloquear celular, entrar em conta bancária, já que hoje é tudo assim, né, você olha ali e consegue fazer uma transação e o banco percebeu essa tentativa e conseguiu entrar em contato com a polícia. É, primeiro, Natália, eu fico feliz, né, do banco, da tecnologia do banco conseguir fazer essa identificação, né, e por outro, Natália, o fato da polícia divulgar a imagem dele, significa que a polícia suspeita que ele possa ter cometido outros crimes, ele é de Goiás, o que a polícia já sabe sobre, talvez, outros envolvimentos dele com crimes também? O delegado está reforçando que vocês mesmos divulgaram as fotos, né, as imagens desse homem. Há uma suspeita de que ele esteja envolvido em outros crimes? Essa divulgação foi justamente para isso, que se alguém o reconhecer de uma outra história, algum outro crime, possa entrar em contato com a polícia também? Sim, a gente divulga essas imagens do suspeito, porque a gente viu que ele já tem uma série de ocorrências a que ele é atribuído à autoria de furtos, especialmente nessa condição de homens que ele tinha ali algum relacionamento e que ele aproveitava para subtrair da casa objetos. Então, a gente sabe que esse número pode ser muito maior até em razão do constrangimento, em razão dessa situação dele ser garoto de programa, homossexual. Então, assim, pode ser que muitas vítimas não tenham reportado isso para a polícia e possa ter, inclusive, crimes mais graves. A gente cogita aí, talvez, até questões de extorsão, porque a gente, pelo que ele falou ali, então, a gente faz a divulgação nesse sentido. Isso é porque também, Aloares, em muitas situações, reforçando o que o delegado fala, as famílias não sabem, né, às vezes, que a pessoa tem uma relação homossexual, um relacionamento desse tipo, e as pessoas, quando veio ali que ele levou objetos, que foram roubadas, ficam com vergonha, com medo de procurar a polícia, mas tem que procurar a polícia, inclusive, garante ali sigilo e tudo mais para essas pessoas para que esses casos sejam denunciados, né, delegado? É importante essa denúncia até para a pessoa não ficar impune e para a gente não estimular que esse tipo de crime continue acontecendo. Excelente, obrigada. Aloares? Obrigado, obrigado, Natália. Então, só para você que está ligando a TV agora, esse rapaz que aparece aí em câmeras de segurança, ele matou esse professor universitário, né, e depois pegou o rosto do cadáver e tentou fazer um reconhecimento facial para que o banco, né, autorizasse, liberasse ali, certamente, transações. E foi o próprio banco, avisou a polícia, a polícia conseguiu prender esse rapaz, e, inclusive, é curioso, né, que ele voltou à cena do crime, né, Natália? Voltou à cena do crime, o Aloares está reforçando aqui que ele acabou voltando ali na cena do crime, na verdade, para mexer em tudo, para pegar o que ele conseguia, coisas de valor e tudo isso, né, delegado? É, ele comete esse crime, ele sai ali logo pela madrugada, cinco e pouco da manhã, a gente tem essas imagens todas, ele vai para a casa dele, na casa dele, depois vai para uma panificadora, ele vai nesse camelódromo de Campinas, ele vai no distribuidor, ele volta na casa, ele volta para a cena do crime, ele informa que seria para entrar na casa e reportar para a polícia que ele teria ali encontrado um corpo, para simular, de fato, essa questão do suicídio. Mas a gente não sabe se essa versão procede, até porque a gente não sabe se ele gostaria de se querer colocar de novo naquela situação, a gente acredita que ele teria voltado para pegar mais objetos, porque da primeira vez ele sai, inclusive, com uma mala, uma mala da vítima com objetos. Então, assim, a vítima ali, ela tinha um bom poder aquisitivo, tinha obras de arte na casa dele, tinha objetos de valor, então a gente acredita que ele poderia estar querendo subtrair mais bens da vítima. E aí a gente consegue imaginar a frieza de uma pessoa como essa, né, Loares? E fica a orientação, gente, a vida particular de cada um, cada um faz o que quiser da vida, mas não leve garotas e garotos de programa para a sua casa, não faça esses encontros, não leve para a sua casa pessoas desconhecidas, faça os seus encontros em outros locais e sempre atento, muito cuidado, porque o que está acontecendo muito, Natália, tanto homens quanto mulheres que se prostituem, eles estão, o quê? Fotografando e filmando carros na garagem de motel, na garagem de casa, e depois começa a chantagear as pessoas, né, com quem ele sai, olha, me dá mais dinheiro, vou contar para a sua mulher, vou contar para o seu marido, vou divulgar na internet, aquela coisa toda. Então isso, são muitas as ocorrências da polícia, então fico alerta para você. Obrigado, Natália, parabéns à polícia. Mais um caso esclarecido, mais um jovem na cadeia, certamente aí vai caracterizar um latrocínio e vai passar um bom tempo na cadeia, mais um que a gente vai ter que sustentar aqui do lado de fora.